Você põe a bolsa aqui, Pai Nosso que está no céu santificado, seja o nosso nome, venha a nós o nosso reino, seja feita a vossa vontade de sair daqui, Deus é pra lá, e venha a nós o nosso reino, seja feita a vossa vontade, adem-se isso, João, vem, tira a mão o desgraçado, e Pai Nosso que está no céu santificado, e Pai Nosso que está no céu santificado, polícia, socorro, Senhor Jesus, sorri, pelo amor de Deus.